Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Tempo e Dinheiro nesta tarde, nesta terça-feira, dia 12 de março de 2024. Planejamento forrageiro agora durante o outono e a instabilidade climática. O que fazer? Quais são as medidas a serem adotadas pelo produtor pecuarista nesse Brasil afora para evitar problemas, já que nos dois últimos anos tem sido essa toada no campo. Nós vamos agora até Curitiba, porque nós vamos conversar com o Amarildo Franciscini Júnior, que já está conosco, com foco nas pastagens e dando boa tarde para você. Amarildo, mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui. Sérgio, boa tarde, eu que agradeço estar participando aqui com vocês, fico à disposição aí. Bom, Amarildo, o planejamento forrageiro também é necessário. Nós tivemos aí esses dois últimos anos, efeito principalmente do El Ninho, que ainda continua em algumas regiões, mas está mudando a temperatura, está virando a chave também da estação. Em breve teremos aí o outono, em algumas regiões já vai ter aquela redução na qualidade das pastagens, até escassear mesmo essas pastagens com as temperaturas mais amenas, mais frias. O que o produtor deve fazer nessa situação? Como se planejar diante dessas instabilidades que a gente tem acompanhado, pelo menos nos últimos tempos? Sérgio, então, eu costumo dizer que o planejamento forrageiro, ele sempre costuma acontecer um ano antes, né? Então, na verdade, se a gente está pensando um planejamento para o ano que vem, a gente já tem que começar agora. Mas quem ainda não deu tempo, não conseguiu, por alguns motivos, não se preparar, o que ele pode fazer emergencialmente esse ano, né? Pode ser buscar alternativas como o diferimento de pastagens, né? A redução do seu rebanho, pensando nessa, como você mesmo disse, a escassez das pastagens e a qualidade também. Então, a gente pode estar fazendo essa redução do rebanho, diferimento das pastagens e também fornecendo um suplemento, né? Proteico para que compense, né? Essa redução na qualidade das pastagens. Bom, as gramíneas já estão, né? Lógico, todas as outras alternativas, porque o Brasil é um continente, sem dúvida, a gente sempre afirma isso. Quanto vai ter a temperatura mais baixa em outras regiões do país, as temperaturas vão continuar amenas, mas as condições das pastagens também mudam, né? Para cada região, uma característica diferente, né? Será que a gente pode, hoje, falar por regiões, daquilo que acontece, qual que é a principal atividade de ser desenvolvida, principal cuidado? Região sul vem o inverno, inverno sempre mais, um tanto quanto, a temperatura mais fria, né? As quedas nas temperaturas, assim, como parte da região sudeste e o centro-oeste ali também não fica distante. Mas aí, o resto do nordeste, o norte do país, é uma situação que tem que ser planejada na ponta do lápis, né? Porque o Brasil é imenso, não? Não, com certeza, Sérgio. Realmente, cada região, eu costumo dizer, até cada propriedade é um sistema de produção diferente, né? Distinto. No caso do sul, de uma maneira geral, alguns clientes que eu atendo aqui, a gente, que tem muita ocorrência de giadas, né? A gente tem partido para silagem de capins ou de milho, né? A gente faz o sequestro desses animais, porque como vem a giada, a gente não consegue guardar o pasto, né? De certa forma, no diferimento, então a gente só consegue passar essa estação do ano, né? Esse período de outono e de inverno aí com o suplemento de silagem ou de feno, né? Depende de cada propriedade. Mas, de qualquer forma, é um alimento conservado. Não conseguimos nem sempre manter o pasto, né? Os animais no pasto. Então, a gente tem que fazer essa estratégia para manter a produtividade. Bom, agora, como manter... É, exatamente. Como manter a produtividade, né? Esse que é o problema, né? Exatamente. Já no caso do Mato Grosso, né? A gente tem altas temperaturas. No entanto, a gente tem, em algumas regiões, uma escassez de chuva, que corta ali por meados de abril, né? Então, já não tem até outubro, fica um período aí de cinco a seis meses sem chuva. Então, as pastagens também acabam não se desenvolvendo. Então, mas nessas regiões, a gente consegue fazer até um diferimento de pastagem, né? Não tem essa preocupação com a ocorrência das giadas. No entanto, essa pastagem fica de menor qualidade e também ela não acaba se desenvolvendo nesse período da entre safra. Então, a gente tem que fazer uma redução, sim, de rebanho para que esses pastos não fiquem degradados, né? E quando voltarem as chuvas, eles tenham potencial produtivo para estar se restabelecendo. Bom, o custo acaba sendo mais elevado, aumenta muito o custo do produtor nesse período? Sérgio, acaba... É que assim, ele eleva um pouco, no entanto, ele acaba compensando. Se o produtor ia acabar tomando a decisão certa, pela estratégia correta, ele acaba mantendo o rebanho, mesmo no custo um pouco mais elevado, mas ele acaba não degradando todas as suas pastagens, né? E chega na época do verão, tem uma máxima produção de forragem, ele acaba diluindo esse custo. Mas, o que eu falei, ele tem que tomar uma... É um custo elevado, mas ele tem... É que assim, ele não faz o custo, né? Do capim, do pasto. Então, às vezes, ele surra o pasto na época da seca e chega na época das águas e esse pasto também não tem produção, né? Não tem produtividade e acaba também perdendo produtividade e assim, consequentemente, o desempenho animal cai, né? Bom, nesse período há um descanso, entre aspas, também das pastagens. O produtor deve aproveitar esse período para, por exemplo, buscar, fazer a correção do solo, até mesmo fazer outros trabalhos, até descompactação dessa mesma área. Existe esse processo todo, por exemplo, descompactação das áreas de pastagem, porque sempre a gente vê lá os pastos, né? O solo um pouco mais rígido, né? Em função da lotação, enfim. O que o produtor pode fazer enquanto tiver nessa situação de clima mais bar... Temperaturas mais amenas, mais baixas e não tiver aquela lotação nessas mesmas áreas? O que ele pode fazer? É, você comentou em relação à compactação do solo, né? Nessa... Na entre safra, né? Nessa período da seca, outono, inverno aí, geralmente a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho de compactação e nem recomendamos muito, porque quando a gente faz esse tipo de mecanização, nessa época que não tem muitas chuvas, acaba matando o sistema radicular da planta, né? E pode até ocorrer a morte da pastagem. Essa técnica a gente geralmente recomenda na época do período das águas, que é um período que tá chovendo, né? E não tem o problema depois desse capim acabar morrendo. Então a gente faz isso no período do verão. Na época da seca, né? Do inverno, o que a gente consegue fazer e costuma fazer é, caso necessário, fazer uma correção de solo, que você muito bem falou, com calcário, com gesso, com alguns tipos de insumos, né? Que não depende muito da... de água naquele momento, para poder... não é diferente do nitrogênio, né? O nitrogênio, ele tem... ele é dependente da água para que ele não seja volatilizado. Então, no caso do calcário, do gesso, ele pode ser aplicado nesse período, né? De entre safra, para agilizar os processos aí, quando chegar no período do verão. Bom, a adubação também vem na sequência, isso deve ser planejado também, né, Marido? Como é que faz? Exatamente. Então, como eu falei para você anteriormente, essa... agora, em março, a gente deve fazer as coletas de análise de solo e faz essa programação, faz os corretivos nessa entre safra, calcário e gesso, se necessário. A fosfatagem a gente já faz ali por meados de outubro, começando as chuvas, e a partir de novembro, dezembro, a gente já entra com a adubação nitrogenada. Geralmente, é essa programação que a gente tem feito nas nossas propriedades que a gente atende nessa sequência. Então, assim, a adubação não é uma receita de bolo, a gente não pega todos os corretivos, todos os fertilizantes, né, e mistura de uma vez. Então, tem que ser cada um no seu tempo e cada um esperando a reação do outro. A silagem varia muito de região para região também, mas a composição sempre é a base milho, ou farelo de soja, ou até mesmo torta de algodão em algumas áreas, né, mas o planejamento para a silagem também é muito importante, não? Sim. É, ultimamente, os produtos, né, os... que a gente tem utilizado, você falou milho, que eu acho que hoje é a silagem mais plantada no Brasil, mas temos sorgo, temos milheto, algumas áreas fazendo girassol, capiaçu tem crescido bastante, silagem de cana, e até mesmo silagem de capim. Tem algumas propriedades que têm aderido a silagem de capim devido ao baixo custo, né, então, na época das águas, ele acaba produzindo uma grande quantidade excessiva, né, que os animais acabam não consumindo, e essas propriedades têm fazendo esse estoque, né, dessa forragem de capim. No entanto, o capim, como a gente bem sabe, não é a mesma qualidade do milho, que hoje é a silagem melhor nutritiva para os animais. Mas para a pecuária de corte, num sistema mais extensivo, acaba, sim, que é um alimento de bom, de bom trata, assim, para os animais, que acaba passando essa época do ano sem perdas de desempenho animal. Bom, período de chuvas vai se aproximando agora, vai ficando praticamente no radar, é lógico que ainda tem muita chuva prevista para os próximos dias, semanas aí, no sul, sobretudo no Rio Grande do Sul. Agora, essa característica do mês de outubro, ela exige outubro, outono, né, na verdade, outubro e outono são coisas distintas, hein, gente? Estou falando aqui de outubro pensando no outono, e outono pensando no outubro, mas são coisas distintas. Mas quando a gente fala sobre estratégias, né, para esse período, são muitas, como você mesmo disse, né, você orienta os seus clientes nesse período, principalmente o quê? Cuidado com alimentação, né, faça exatamente o cuidado, fazer um planejamento a longo prazo, até depois do inverno. Como é que você, geralmente, lida nesse sentido na orientação para os seus clientes? Porque você está falando aqui com o clube, né, que são produtores, e certamente eles querem saber também da tua parte, né, não só essas questões todas que acompanham no dia a dia, mas as orientações que você, como profissional da área, dá para os seus clientes, né? O que você diria para os seus clientes, exatamente? Sérgio, quando a gente começa com o cliente, né, a gente fala do planejamento a longo prazo, porque tem várias etapas, né? A primeira delas é reconhecer a região, identificar como que o produtor está atendendo, e especificamente nessa época do ano, o que eu falo para os meus clientes é o seguinte, guardar comida, né, a gente tem que já ir guardando, desde, na verdade, desde o mês de fevereiro, a gente já vai guardando um pouco de pasto, mês a mês, para que quando chegar na época da seca mesmo, a gente não tenha uma dificuldade. Então, como que a gente faz isso, né, vai guardando esse pasto? A gente vai fazendo o diferimento das pastagens, por meio de adubação e também pelo meio da redução de carga animal na fazenda. Para que a gente passe essa entre safra sem uma baixa lotação dentro da fazenda, no entanto, a gente tem as pastagens de boa qualidade e chega em outubro, lá, que nem você falou, começando a época do verão, a fazenda não está no chão, a gente costuma dizer, né, os pastos não estão no chão. Então, as primeiras chuvas já fazem com que a pastagem, ela consegue rebrotar de uma certa forma que aumenta a taxa de lotação rapidamente. Agora, quando a gente demora, a gente deixa o pasto rapar, abaixar a altura ideal de manejo, a gente tem uma grande dificuldade em levantar a fazenda, a gente fala. Então, como o principal alimento da fazenda, da pecuária aí, é o pasto, a gente tem que cuidar bem dele. Então, eu falo para os meus clientes desde agora, a gente tem que guardar pasto para a época da seca, para que na época das águas a gente não sofra uma demora nesse rebrote desse capim. Bom, e também passa pela escolha correta da forrageira, né, para cada região, e se isso não acontecer, gera prejuízos no produtor, né? E aquela fase que mesmo você mesmo comentou, né, a degradação, né, ela se dá também por vários fatores, inclusive a escolha incorreta da forrageira para aquela área, não é isso? Exatamente, Sérgio. A gente costumava dizer que antigamente a gente já tinha, hoje praticamente não é um dado muito consolidado, mas alguns dados aí indicam para a gente que hoje 70%, 80% das pastagens brasileiras é constituído do capim marandu, né, então o braqueadão. Então, esse é um grande desafio, a gente diversificar as pastagens brasileiras aí, porque só assim a gente consegue ter uma máxima produtividade. Então, nos meus clientes, eu sempre procuro indicar de 3 a 4 cultivares, né, distintos, para que possa ter cada um deles responder melhor em uma época do ano, a um tipo de solo, a um tipo de adubação, a um tipo de clima. E hoje também tem várias empresas no mercado, praticamente hoje, todo ano tem um ou dois cultivares que estão sendo lançados no mercado para determinadas situações, alagado, mais um clima resistente a seca, resistente a cigarrinha, resistente a alguns tipos de fungo. Então, assim, hoje a gente está bem servido de variedades ou de cultivares no mercado, então a gente não pode reclamar. O pecuarista, ele tem esse portfólio hoje aí no mercado, no entanto, ele tem que tomar os cuidados, né, sempre procurar uma orientação técnica para colocar aquele cultivar adequado na sua propriedade. E aí vem a questão da manutenção, né, o manejo correto, a adubação, vem a escolha correta também daquela espécie, né, forrageira, a forrageira que vai aplicar ali, todos esses cuidados o produtor deve ter, né, para poder amanhã não reclamar, falar, olha, né, infelizmente a produtividade ou então aquela área que eu tinha secou ou degradou totalmente. Esses cuidados devem ter também na consciência o próprio produtor para poder evitar prejuízos, não, Amarildo? É, exato, Sérgio, eu vejo, como eu falei para você, tem um portfólio muito grande de capim, só que aí quando lança um capim, uma empresa lança um capim, um cultivar novo, às vezes o cliente fala, nossa, esse cultivar é para a minha fazenda, só que ele não dá os devidos, ele é muito produtivo, no entanto, quanto mais produtivo o capim é, mais exigente ele também vai ser em fertilidade do solo, em adubação, e o pecuarista acostumado, às vezes, a trabalhar com capim menos responsivo à adubação, menos exigente à fertilidade do solo, acaba que, já, até, já vi casos que até no primeiro ano já foi degradado totalmente esse pasto e até o cliente teve que reformar, porque o pasto acabou degradando de uma certa forma que não tinha mais como recuperá-lo. Bom, todas essas informações, todos esses detalhes, o Amarildo Franciscini Jr., sempre que está conosco aqui no Tempo Dinheiro, participa, tem os outros colegas que fazem parte desse couro, por dizer assim, dessa massa que faz essas orientações, basta o produtor, o pecuarista escolher aquilo que há de melhor na sua região, guardar as diferenças para cada região, dentro de um próprio microclima, nas condições climáticas desse Brasil fora, Bioma, Cerrado, a parte toda do sul do país, enfim, escolher e tomar a decisão na hora que precisa e correta. Mas precisa de um planejamento, é o que o Amarildo Franciscini Jr., sempre que está conosco aqui, ele comenta. Planejar, inclusive, para poder ter condições de oferecer o melhor capim, melhor pastagem para o gado que tem, sem dúvida nenhuma, uma redução nessa disponibilidade durante esse período do ano. É isso, né, Amarildo? Exatamente, Sérgio, a gente tem que estar, o produtor, o pecuarista tem que estar atento à sua propriedade, eu costumo dizer, esquecer até o vizinho, né, porque às vezes o vizinho é totalmente diferente da sua realidade, então vamos focar na nossa propriedade, né, e assim a gente vai conseguir, com certeza, o pecuarista ter uma máxima produtividade dentro da sua própria realidade produtiva. Amarildo Franciscini Jr. conosco, mais uma vez, muito obrigado, bom trabalho para você, Amarildo está lá em Curitiba, calor agora nesse momento aí não, Curitiba, Amarildo? Sim, Sérgio, por incrível que pareça, essa semana está bem quente aqui, hoje está 28 graus agora, no momento, mas a perspectiva dessa semana fica mais quente ainda, mas que na próxima semana já vem uma frente fria aí para diminuir o calor e vir com chuva. Tá certo. Mais uma vez, obrigado, boa semana para você, até uma próxima. Até uma próxima, Sérgio, grande abraço. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista no Tempo e Dinheiro, lembrando a todos que, mais uma vez, o agradecimento em nome de toda a equipe do Tempo e Dinheiro, não só no clube, vocês que nos acompanham aqui no clube, mas durante toda a programação chegamos, inclusive aos 100 mil inscritos no YouTube, continuamos aí com o nosso apelo, nossa campanha para que você possa continuar curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo nas nossas mídias sociais aqui do Tempo e Dinheiro. A todos que estiveram conosco, o nosso muito obrigado e até uma próxima. E aí, o que é o que é o que é, que é? O que é? Obrigado.